Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar Em cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar Em cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida Eu sei que vou sofrer Por habitual De viver ao lado teu Eu sei que vou te amar